Comprar ou não comprar floral de bancada de farmácia? Eu recebo uma enxurrada de perguntas a esse respeito aqui e hoje eu vou contar pra vocês a minha visão, o que eu penso em relação a isso pra deixar aqui explícito pra vocês conseguirem depois analisar por vocês mesmos. Então fica ligado até o final desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou farmacêutica e terapeuta floral. E o vídeo hoje eu vou contar pra vocês, esclarecer uma dúvida que eu recebo muitas e muitas vezes aqui no canal que é sobre aqueles florais que já vêm com rótulos. Por exemplo, sei lá, sempre recebo isso, floral pra ansiedade, tá escrito, floral pra ansiedade. Floral para estudantes, floral para, enfim, tem floral pra tudo quanto é coisa e hoje existem muitas marcas que fabricam já florais prontos que vendem lá na bancada da farmácia. Tá tudo bem, esse vídeo não é pra fazer nenhuma polêmica, não é pra incitar o uso ou não uso, eu só vim dar a minha opinião, porque já que vocês me perguntam o que eu penso sobre isso, então estou aqui pra esclarecer. Gente, eu sigo uma abordagem tradicional do uso de florais, apesar de eu estar usando toda essa tecnologia pra transmitir esse conhecimento pra vocês, a minha abordagem, ela é tradicional, tá? Então eu não fujo do padrão, eu não fujo do que já foi estabelecido pelo criador do sistema, que foi o Dr. Bah lá da Inglaterra. Então o que que ele queria? Ele queria promover pras pessoas remédios naturais, sem contraindicação, que qualquer pessoa pudesse usar, que ela pudesse inclusive aprender, que ela pudesse ter autonomia pra analisar as suas próprias emoções e a partir disso, ela escolher os próprios florais e fazer o uso por um determinado período de tempo, porque assim, equilibrando as emoções dela, ela voltaria a ter saúde novamente. Então é esse rumo que eu sigo, eu não fujo disso. Então comprar floral manipulado já na bancada, eu entendo, essas empresas, eu acho que elas têm uma boa, elas têm verdade no que elas fazem, tudo bem, pode ajudar muitas pessoas, não estou falando que não vai ajudar, pode ser o seu caso, dependendo do que você sentir. Por que que eu estou falando tudo isso? Às vezes vocês vão usar floral e o floral não vai funcionar, e aí você vai falar mal do floral e vai falar que o floral não funciona. Por que que isso acontece? Porque a gente não se analisou. Quando a gente se analisa, quando a gente olha pra gente e vê, fala assim, ai, olha, eu sou um estudante, vou dar um exemplo aqui pra vocês pra ficar mais fácil, tá? Então eu sou estudante A, tá? E eu tô sofrendo de falta de concentração. E eu vou lá na farmácia, comprar na bancada o floral escrito, floral pra estudante. E aí eu vou tomar aquele floral que tem lá uns 5 flores dentro dele, e aí eu vou tomar e não vai fazer efeito, porque a minha falta de concentração nos meus estudos é porque eu trabalho o dia inteiro, estudo à noite, tenho 5 fios pra criar. Então, o que que você acha que essa pessoa tá? Essa pessoa tá cansada. É isso que vem, ela tá sobrecarregada, é por isso que ela tem falta de concentração e ela não consegue aprender. Diferente de um estudante B, por exemplo, que ele tem dificuldade de aprendizado mesmo. Então ele não consegue se concentrar porque ele tem dificuldade de aprendizado e porque ele vive com a cabeça lá no mundo das nuvens, ele vive lá no mundo da pátio maionese, né? Então, ele não consegue se concentrar porque ele não está presente, porque ele fica pensando o que que vai acontecer amanhã, o que que vai ser da vida dele maravilhosa daqui a 5 anos, que saco estudar, entendeu? Então, são motivos diferentes. Como que a gente vai colocar todo mundo, todos os estudantes que vão comprar aquele floral e falar que vai funcionar? Não vai funcionar, entendeu? Então, assim, fique bem claro na sua cabeça. Se você quiser usar, usa. Experimenta mesmo, porque é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio experimentar, certo? Se não funcionar, não saia falando mal, tá? E se funcionar, saia falando bem. Mas se não funcionar, tenta de novo outro floral. Busca um terapeuta floral pra te ajudar a se analisar. E aí você vai fazer o uso do floral correto, que vai te ajudar ao longo do tempo. Entenderam? E uma outra sugestão que eu dou, inclusive, pra vocês que me assistem aqui. Não peguem, por exemplo, mulher que sofre de TPM. Tem um vídeo sobre TPM e você pode assistir aqui. Você vai assistir e não é pra você assistir e automaticamente anotar todos os florais, porque a Thaís tá falando, então vai funcionar, então eu vou lá na farmácia e vou fazer e vai funcionar. Não é assim que funciona. Você ouve, aprende, vê se faz sentido pra você aquele floral, aquilo que você sente, precisa estar equilibrado. E aí você manda fazer o floral. Não é pra ser uma coisa inconsciente, entendeu? Você tá aqui pra aprender. Eu tô passando conhecimento e você aprende e fala Ah, tá, esse daqui faz sentido pra mim, esse daqui não faz, esse daqui faz. Então eu vou tomar esse floral por um, dois meses e vou ver o que eu vou sentir. Entendeu? Então não sejam inconscientes. Então é isso, gente. Esclarecido. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, entre em contato. Se você precisar da minha ajuda, entre em contato pelo site. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, lembrando de acionar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo e até a próxima semana. E aí Tchau, tchau.